Fala galera, Nova G Gamer na área Trazendo aqui um unboxing pra vocês Do gabinete Da Multilaser Série Wara Modelo Kansa Gabinete é o modelo GA 154 Aí ele fala aqui Duas USBs Duas baias internas Refrigeração Painel de ótima refrigeração Porque ele tem um espacinho na frente Dá pra organizar cabos Lá dentro eu vou mostrar E detalhes em verde Porque tem ele verde Com preto e vermelho Com preto, beleza? Na caixa aqui Combinadas, a gente já abriu aqui Essa é a frente do gabinete Aí a ventilação que eles estão falando é essa aqui Assim galera, esse aqui é bom demais Sabe? Ajuda bastante na ventilação O problema é que suja muito Você entendeu? Então pra não deixar isso aqui Encher de poeira Encarre Você tem que estar limpando Remover nessa frente E fazer a limpeza Aí aqui O botão do power Reset Dois USBs Entrada pra fone Ou pra caixinha De áudio E entrada pra microfone E Crianças Não abrem Não façam isso Não mexam no computador Sem a ajuda de um adulto Tá? Isso aqui é pra um adulto fazer Não é pra uma criança Então se você tem aí Se é Menor de idade Ou então é jovem Mas tem conhecimento Mas mesmo assim Peça a ajuda de um adulto Tá? Agora se você tem conhecimento na área Já tem mais aí de 15, 16, 17, 18 anos Então Vai lá que é sucesso Beleza galera? A fonte é em cima Hoje Não é o que o pessoal gosta muito Mas estamos em época de pandemia Não tá tendo muita opção Fonte aqui em cima Aqui um cooler menor Não dá pra colocar um cooler de 12 Tá? Aqui veio o vão Mas tampinha tá lá dentro Vou tá abrindo as tampas Pra vocês verem Como é que é por dentro Que é isso que é o interessante, né? Ele é preto fosco O que é muito bom Porque black piano Ranha fácil E estraga bem mais rápido Então esse aqui não ranha tão fácil Galera, assim é por dentro Ele tem as entradas Pra passarem os cabos por aqui Né? Bem simples Dá também pra passar por trás Da placa-mãe aqui Caso você queira passar Mas não é muito indicado Dá pra você mandar os cabos por trás também, né? Que é o que a gente vai fazer Mandar os cabos por trás E sair aqui igual Aqui saiu o cabo com 12 volts Pra você ligar Aí a tampinha que eu falei pra tampar Os parafusos Se você não tiver BIOS na sua placa-mãe Aqui tem uma BIOS Suportezinho aqui Virando aqui por dentro Ele tem o lugar pra colocar o HD E tem aqui dentro também o espaço pra colocar o SSD Só que o espaço é muito grande Então a gente meio que tem que se ajeitar Né? Então tem que Mexer nele pra você colocar Aí tem as bases pra colocar a gravadora Esse aqui eu acho que na minha opinião Tinha que diminuir E deixar outros detalhes Aí aqui os cabos, né? Esse é o cabo de áudio Digital Que é pra ligar o frontal lá na frente E aqui A gente tem mais um USB Que é o da frente E esse aqui é os cabos de ligar o painel frontal Beleza, galera? É como eu falei É um gabinete simples Mas é um gabinete muito bom Tem espaço pra você montar, né? E dá pra você trabalhar muito bem Tem aí no canal A gente fez um box de um outro modelo Que é o 124 Que é uma série bem melhor Mas hoje ele tá custando quase 300 reais 350 reais Eu vi até de 400 E esse aqui não Esse aqui a gente conseguiu encontrar ele De 200 Então já é um valor bacana Beleza? Então é isso aí Não se esqueça de Marcar o gostei Que nos ajuda bastante Se inscreva no canal Que a gente tá colocando Vídeo de unboxing direto Então sempre vai ter novidade E valeu!